Pessoinhas mirabolantes, tudo bem? Amadinhos, hoje eu vou trazer para vocês essa planta linda aqui para vocês conhecerem Gente, por que eu decidi falar sobre essa planta para vocês hoje? Primeiro porque eu acho ela um espetáculo de linda, apesar da minha não estar muito bonita que ela está um pouco descuidada, justamente por isso eu decidi trocar o substrato dela replantar para um vaso maior e vim compartilhar com vocês Ela se chama Xeveria ptere, não é uma planta que a gente se ouve falar muito dela Eu não sei por qual motivo, porque vocês podem ver que é uma planta maravilhinda Mas se ouve falar muito pouco dessa menina Deixa eu tentar tirar ela inteira do vaso Que vai ser difícil, mas a gente tenta Porque eu não quero separar ela, gente Eu quero passar ela inteirinha para o outro vaso Vamos ver Eu acho que agora vai Que peso! Olha, amores Lindona, né? Vou tirar ela Bem, já tirei ela Vou tirar agora as folhas secas Que tem bastante aqui no meio Estão vendo o tanto de mudinha, gente? Essa planta já está nesse vaso há bastante tempo Eu creio que pelo menos um ano e meio, dois anos Ou que ela demorou para se transformar nesse espetáculo de planta Aqui tem uma folhinha quebrada Eu pensei que eu tinha quebrado agora, mas não Já está até cicatrizada, ó Foi em algum outro momento Vou tirar tudo As folhinhas feias Pois então, gente Echeveria pitéria Quem aí já ouviu falar dela? Eu poucas vezes ouço falar nessa planta, gente Eu acho que o povo não deve gostar muito dela, não Eu sou apaixonada Mas Parece que ela não é muito popular Que ela não faz muita cabeça da galera Eu sou suspeita para falar, né, gente? Eu sou apaixonada em tudo Vamos lá Tem até folha seca que não é dela, ó Que caiu aqui no meio Bem, depois de tirar todas as folhas Deixa eu pôr ela aqui debaixo Vou pôr aqui a bacia Vou ali pegar Eu acho que eu tenho por aqui Uns Uns britinhas Preciso de três britas Peraí É que essa frita é um buraco muito grande, ó, gente Três, não Quatro britas Então, em cada buraco Eu vou pôr uma brita assim Só que eu me pôr o carvão E ele não passar Porque meu carvão é fininho Então Com esse buracão aí Eu pôr a brita assim Porque O carvão não passa Mais a água assim Um pouquinho de carvão no fundo Para drenagem Assim Agora, deixa eu ver a medida aqui desse turrão Eu vou ter que tirar um pouco de baixo Vou ter que tirar um pouco do turrão de baixo Para ela ficar mais fundinha, gente Por isso que eu estou fazendo isso Vou colocar aqui Não, mais um pouco Lembra que eu falei para vocês Não é quando eu quero afundar a planta Mas nesse caso aqui É porque a bacia é mais Mais rasa do que O vaso Que ela estava Então não tem como Tem que Tirar um pouco mesmo Aí Agora sim Eu acho que ficou top Tem aqui o substrato Substrato forte verde Que eu já mostrei para vocês Que eu uso Mais o Aqui tem o substrato Vermiculita Aquela grossa que eu comprei Palha de arroz Casca de pinos Não, casca de pinos não É Fibra de coco em pó E um pouquinho de carval Agora eu preciso de um vasinho Para pôr a terra Com a minha mocinha Já acomodada Eu vou aqui Levantar as folhas do lado E vamos colocar a terra Com toda a paciência Que a Sandra não tem Mas tem que ter Tem uns casos Isso aqui A gente tem que tirar Paciência Eu falo assim Mas eu gosto demais Gente Se fosse para limpar Um chão Ou outra coisa Assim Eu estaria estressada Mas com as minhas plantinhas Eu tenho sim Toda a paciência do mundo Vamos lá Aquelas muda Daquele lado Está mais para baixo Está vendo Essas aqui Já está mais em cima Aqui já vai dar menos trabalho Para colocar o substrato Cuidado para não quebrar as folhas Que às vezes também acontece Né gente Por mais cuidado Que a gente tenha Às vezes acontece Quebrar uma folhinha Ou mais de uma Ai gente Nessa Nesse substrato Eu coloquei um pouquinho De adubo Mas bem pouquinho Como eu já falei Para vocês Eu não uso muito adubo Não E nem todas as plantas Só quando me dá Na telha Eu falo Hoje eu vou colocar E eu vou e coloco Ó Viram? Será que brota? Nem sei Mas a gente coloca aí Vai que dá outra mudinha Aí no meio Só mais um pouquinho Desse lado Amadinhos Era tudo que eu Queria mostrar Para vocês hoje O replante Da minha Echeveria piteri Vocês podem ver Que ela tem um verde Muito bonito E as pontas Delas são rosas Vocês repararam isso? Que ela tem as pontas Rosas E agora eu vou colocar Ela no lugar Que pega mais sol E ela vai ficar Mais linda ainda Porque esse rosa Das pontas Vão intensificar Deixa eu chegar Mais pertinho Para vocês verem Tem joinha? Tem joinha Para a minha piteri? Amadinhos Muito obrigada Um beijo a todos Fiquem com Deus E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau